Confira agora a dica cultural desta semana. A dica cultural do Cicred é a caravana dos Poupedes, que está passando por mais de 50 cidades do país, levando a cultura da cooperação e da educação financeira. Em Santa Cruz do Sul, a caravana estará se apresentando em duas oportunidades no dia 26, às 9 horas e às 14 horas, e o teatro acontecerá no Salão dos Espelhos do Clube União. Estamos convidando todas as escolas da região e a expectativa é de que mais de 800 alunos participem da programação. Maiores informações podem ser adquiridas no site popedsecred.com.br ou no centro administrativo através dos telefones 373 e 9200. Obrigado. Dos dias 24 a 28 de outubro, a Unisc promove o 17º Seminário de Iniciação Científica e o 2º Salão de Ensino e Extensão. O evento tem por objetivo divulgar a produção científica e as atividades de ensino e extensão desenvolvidas pelos estudantes da Unisc e de outras instituições de ensino superior. Foram aceitas inscrições somente de trabalhos de ensino e de extensão que se insiram dentro de um dos eixos temáticos nos quais o evento está organizado. Lembrando que a Unisc TV vai fazer uma cobertura especial do evento. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site www.unisc.br Veja alguns destaques da semana na Universidade. No dia 19, na Sala 102, aconteceu uma palestra com Thaíl Luguedes, assessor técnico da Secretaria do Desenvolvimento e Promoção de Investimento. O assunto abordado foi o Sistema de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul e o evento fez parte do cronograma da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Unisc. A abertura foi realizada pelo reitor Vilmar Tomé e pelo pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Rogério Leandro Lima da Silveira. Na quarta-feira, dia 19, no Bloco 18, aconteceu um ciclo de palestras para comemorar a Semana Mundial da Alimentação. O evento, com entrada franca, foi organizado pelo curso de nutrição da Unisc. Os temas abordados foram Cesta Básica Nacional em Santa Cruz do Sul, O Direito Humano à Alimentação Adequada, Fome, Obesidade e Desperdício e Obesidade e Infertilidade. Todos os anos a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, escolhe um tema. Esse ano ela escolheu a crise dos alimentos, ou melhor, o preço dos alimentos, da crise à estabilidade, porque no mundo se vive uma instabilidade grande dos preços dos alimentos. Para termos uma ideia, em todo o mundo, foram uma oscilância em torno de 26% da inflação dos alimentos só no último ano. Isso significa que o preço dos alimentos fez com que muita gente, e mais precisamente no mundo, 70 milhões de pessoas que estavam na pobreza, passaram para a extrema pobreza, portanto, vivem em situação de insegurança alimentar grave. Esse tipo de evento, principalmente no espaço universitário, é importantíssimo, porque a temática dos direitos humanos à alimentação tem que perpassar por todas as áreas do conhecimento. Há uma necessidade e até, pode-se dizer, ou se discute, uma fragilidade na discussão desse tema. No dia 20 de outubro, foi ministrada pela professora doutora Regina Margis a palestra Estudos Atuais sobre o Sono, Parkinson e Doenças Degenerativas. A convite da disciplina de Neurociências do curso de Psicologia da Unisq, o evento aconteceu na sala 101. Boa parte da população mundial tem algum problema relacionado ao sono. Nós aproveitamos para fazer uma entrevista sobre este assunto com a palestrante Regina Margis, que esteve na Unisq no dia 20 de outubro. Essa palestra foi promovida pelo curso de Psicologia. Olá, Regina. Seja bem-vinda à Unisq Notícias. Você falou na palestra que cada indivíduo tem uma visão diferente do sono. Então, o que é dormir bem? Então, dormir bem é muito uma percepção de cada pessoa. Ou seja, a pessoa precisa estar satisfeita com o seu processo de dormir. Muito mais do que horas de sono, é um sentir-se descansada quando acorda. Aquela disposta para enfrentar o dia. Ficou restaurada com o sono. Qual é o tempo ideal de sono para cada indivíduo? E como saber qual é esse tempo ideal? Essa é uma pergunta frequente, porque na verdade não existe um número mágico. Às vezes as pessoas criam sete, oito horas. Isso, na verdade, é meio um número da média da população. Tem pessoas que precisam de seis horas, tem pessoas que precisam de nove horas. O que a gente sabe, assim, é que cada um tem o seu ritmo. Então, é importante a pessoa respeitar o seu ritmo. Se ela tiver uma necessidade de oito horas, bom, para aquela pessoa é oito horas. O que a gente recomenda é nunca menos do que cinco horas e meia, seis horas de sono. Menos do que isso, a gente sabe que tende a causar algum prejuízo do funcionamento no dia seguinte. Existem diferentes estágios durante o sono, na mesma noite? Sim, com certeza. O sono é dividido grosseiramente em dois grandes estágios, de acordo com a estrutura do sono. Em sono REM, que é de movimento rápido de olhos. E o sono não REM, que detém o estágio 1, 2 e 3, de acordo com o sono, vai aprofundando. E que tem funções fisiológicas que são diferentes. E esses estágios, eles ocorrem em ciclos, quatro a seis ciclos ao longo da noite. Quais as consequências para um indivíduo que não dorme bem ou o tempo necessário, nas diferentes faixas etárias? Então, o não dormir bem, além de, bom, primeiro, acorda cansado no dia seguinte. Mas o que é esse acordar cansado? Pode repercutir em atenção, em déficit de memória, de concentração, um prejuízo no trabalho ou, inclusive, interferir no humor. E, às vezes, até alguns quadros relacionados à doença que pode estar relacionado a isso. A gente sabe, por exemplo, pessoas que não dormem bem podem ter maior vontade de comer carboidratos ou comer mais. Então, o dormir tem que ser entendido como algo fisiológico e saudável que é importante, não é perder tempo. Substâncias como café, energéticos ou outros estimulantes são comumente usados por pessoas que precisam ficar acordadas. Que consequências eles trazem para esses indivíduos? Então, a gente sabe assim, uma pequena quantidade de café, ok, ser consumida. O que a gente geralmente recomenda? No início do dia. Então, lá no café da manhã ou logo depois do almoço. Mas, assim, considerando pessoas que não têm problema cardíaco, nenhum problema de alergia maior. Mas o que a gente tem que cuidar? A pessoa que está precisando tomar muito café ou está precisando de energético, provavelmente é porque ela não esteja dormindo bem. Então, vale mais a pena a gente olhar um pouco melhor como é que está a qualidade de sono dessa pessoa, dormir bem à noite, que provavelmente não vai precisar desses estimulantes ao longo do dia. Para quem não dorme bem, ou para quem não dorme à noite, o sono do dia, ele recupera? O sono mais saudável para nós, seres humanos, é o sono noturno. Então, a gente poder preservar uma regularidade de horários de sono. Então, não é só ser à noite, é ter um horário habitual de adormecer, de deitar e de acordar pela manhã. Para finalizarmos, então, quais são as dicas para dormir bem e garantir a qualidade de vida? Então, primeiro, uma regularidade de horários de sono. Então, ter mais ou menos um horário habitual de deitar, de adormecer e de acordar também. Evitar hábitos que possam interferir na qualidade do sono, como tu perguntaste há pouco a questão do café, excesso de café depois das 4, 5 da tarde não é recomendado. Refrigerantes com cola, chá, chimarrão, isso é bem complicado falar aqui para nós, gaúchos, mas são substâncias que podem interferir na nossa qualidade de sono. Uma atividade física regular também vai nos ajudar, uma melhor qualidade de sono. Então, seria o quê? Ter um hábito de vida saudável e, como consequência, a gente vai ter um sono saudável também. Tá ok. Muito obrigada pelas suas informações. O Unisci Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho